Agora a gente vai falar de um ladrão que agrediu uma mulher no bairro Gaivotas, em Vila Velha, desespero total. Foi durante uma tentativa de assalto. A ação desse bandido foi flagrada por moradores que se desesperaram ali quando viram a cena. Vamos ver o vídeo e ouvir também os gritos de desespero. Bate em homem! Vai bater em homem! Para. Seu vagabundo! Meu Deus, que loucura! Pega ele! Pega ladrão! Pois é, esse crime, gente, aconteceu na Avenida Coronel Pedro Maia de Carvalho. Foi ontem à noite. A vítima estava saindo do trabalho. Estava entrando ali no carro dela. Está vendo? O carro estava estacionado. Ela foi abordada pelo suspeito que estava armado. Ela tentou se proteger, tentou fechar ali a porta do carro, mas acabou agredida com cotoveladas. Olha que covardia. Toda essa ação, a gente está vendo, que foi flagrada ali por moradores que gritaram pedindo ajuda desesperadamente. O assaltante, olha só o que aconteceu. Ele não conseguiu ligar o carro porque era um carro automático. Então, ele desistiu, viu que o bicho estava pegando ali para o lado dele e decidiu sair correndo. A gente está vendo as imagens aí desse suspeito. Motociclistas que viram crime conseguiram alcançar esse suspeito aí, esse criminoso. Ele teria dito que estava com dívidas, por isso decidiu fazer um corre. Bom, ele foi levado para a delegacia. A história não colou. Tem a imagem para comprovar. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de roubo qualificada e já foi encaminhada ao centro de triagem de Viana. Que desespero dessa moça. Você imagina o trauma que ficou para ela também. Saindo do serviço, teve a tentativa aí de ter o carro levado, mas o homem conseguiu fugir. A polícia pegou depois. Ainda bem, foi preso. Fica o trauma aí e prejuízo psicológico para a vítima, né? Fica o trauma aí e prejuízo psicológico para a vítima.